Sim, cara, com certeza eu voto sim ali que o Grêmio consiga poupar os seus titulares para o domingo, porque querendo ou não, é o jogo que mais importa para nós agora, é Grenal, é na Arena, o Dudu já colocou também aquela pimenta nessa discussão de que pode ajudar, inclusive a afundar um pouco mais o Internacional para o resto da temporada, pode criar uma crise para eles também, então o Grêmio tem que ganhar e, claro, vale a taça do Campeonato Gaúcho. Por que se dar ao luxo, então, de colocar as reservas na quinta-feira? Simplesmente porque o Grêmio já conseguiu construir uma campanha na Sul-Americana que o permita fazer isso. Imagina se o Grêmio não tivesse ganhado o Lanús, se o Grêmio tivesse tropeçado em algum momento previamente na competição, aí ia ter que chegar agora na quinta-feira e colocar time titular para garantir classificação e etc. Como o jogo é contra o Arágua e o Grêmio já colocou 8x0 no Arágua na Arena, o Grêmio pode se dar ao luxo de enfrentar os venezuelanos com o time reserva e mesmo assim sair de lá com um empate, com uma vitória magra, enfim. Eu não acreditaria que o Grêmio vá ser derrotado pelo Arágua, é claro que não existe jogo jogado, tem que ser respeitado o time adversário, sempre. Mas eu acho que mesmo com o time reserva, o Grêmio é capaz de vencer o Arágua e garantir essa classificação de vez e ter mais tranquilidade para daí pensar no jogo do domingo, que é o Grenal, que é o que mais nos importa. Inclusive, colocar time reserva na quinta-feira dá talvez um tempero diferente para esse jogo, sabe? Porque eu tenho certeza que tem muito torcedor que está curioso para ver alguns nomes que podem surgir na quinta-feira. E aí essa curiosidade pode ser saciada na quinta-feira mesmo, para a gente ver como é que está o nosso elenco como um todo para o restante da temporada. Boa, profe! 12 horas e 42 minutos, 12h42, e aqui ó, dando um F5, dando um refresh na nossa questão da comunidade do YouTube, rapaziada. 2.500 votos, o sim também está levando com larga vantagem, mas um pouquinho menos, tá? 84% das pessoas dizem sim para um time reserva, um time alternativo contra o Arágua e do Andréotti. É, cara, eu acho que é o planejamento correto. Até foi uma coisa que a gente tinha discutido semana passada aqui, né? A necessidade de ganhar do Lanús para poder fazer isso, né? Para você dar um descanso maior para os caras, para eles terem mais um treino. É claro que o treinador vai para a Venezuela, né? Eu também não sei se isso, talvez, mandasse até o auxiliar dele, né? Deixar ele aqui treinando, aqui os rapazes, aqui. Os rapazes. Os rapazes. A rapaziada. A rapaziada. A moçada, como diria o técnico aquele. A moçada. Enfim, cara, eu acho que ele me acerta, né? A vitória contra o Lanús te deu essa oportunidade de poupar, né? Porque, de repente, o clima pode até perder, mas dependendo do resultado de lá que dá e Lanús, a gente pode perder e classificar matematicamente. Então, era um jogo para isso, cara. Era um jogo para te dar uma respirada, dar um descanso, girar o elenco, botar uma gurizada para jogar. Aí, tem bastante gente, sinceramente, se tu fizer um time assim por cima, Adriel, Wanderson, Rodrigues, Paulo Miranda e Cortez. Tu pode jogar com o Bob Sindarlan e, provavelmente, vai jogar o Jean-Pierre. Guia Azevedo, Léo Chou e Ricardinho. Cara, eu estou com essa expressão porque eu abri aqui uma mensagem da querida Arroba Fatili e ela já tentando confabular um time exatamente esse time. É, o time provavelmente vai ser esse. É, o time bem provável que jogue é esse. Eu queria ver o Pedro Lucas no lugar do Jean-Pierre. Nada contra o articulador, mas é para testar o Pedro Lucas mesmo, né, cara? O Jean-Pierre, a gente já sabe, né? O futebol dele, a qualidade que ele tem. E numa questão de teste mesmo, eu largaria com o Pedro Lucas. Era o time que eu gostaria de ter o Pedro Lucas de titular, mas eu acredito realmente que vai jogar o Jean-Pierre, né, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.